O bambu tá gemendo, essa é a CPI, né, lá do Senado que está acontecendo. Não é ainda a CPMI, essa é uma CPI que eu acho que muita gente não tá sabendo o que tá acontecendo ali dentro, né? Mas é isso aí, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham que vai acontecer? Comenta aí abaixo, eu sei que o bambu tá gemendo, como diz o ditado, né? O deputado André Fernandes, PL, criou uma baixa assinada com o objetivo de pressionar o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, a instalar a comissão parlamentar mista de inquérito CPMI, que investigará os atos ocorridos no dia 8 de janeiro e por qual motivo o senador Pacheco não quer abrir, não quer ler, né? Pra que se instaure logo essa CPMI, a gente fica suspeito. É suspeito, gente, não tem como falar que não é suspeito. O PM acabou de dar um depoimento falando que nunca viu o que aconteceu em 30 anos. Aí o chefe da Casa Maior não quer ler para que a CPMI seja instaurada, porque o povo quer saber por quê, né? Pelo menos a metade, eu acho que mais da metade, eu acho que até o pessoal, quem votou no Lula, quer saber o porquê, que não quer investigar, não quer descobrir quem foi mandante, quem bolou tudo isso, porquê que não tinha segurança, sendo que todo mundo sabia o que iria acontecer, é isso que a gente quer saber, e que os envolvidos estejam presos, né? Porque ninguém aqui é a favor de depredações, então queremos só a justiça, nada além disso. Vou estar encerrando por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.